Bom dia, Príncipa! Bom dia, Amorim! Ai, ai. Bom, então a nossa tarefa agora é ter um monte de animais, né? É, mas eu acho que primeiro a gente precisa ter uma residência melhor. Sim, porque... Olha onde tá o nosso guarda-roupa! Pra fora de casa. Acho que antes da gente ter uma casa pros nossos animais, a gente tem que ter a nossa casa, né? É. Bom, então, vamos lá. Meu Deus, o que o Fonso tá fazendo? Tá brincando com as galinhas. Afonso. Tá pondo medo nas galinhas, né, Fonso? Tá pondo medo. Olha ele pulando, Felice. Ai, minha. A minha veio aqui. Tá, então, ó, vamos fazer assim. Acho que antes de tudo a gente precisa fazer o quê? Organizar a nossa casa. Tá torto isso aqui. O quê? Ah, tá tudo uma merda isso aqui. Tá tudo torto, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, Ney, vamos fazer assim. Vamos fazer... Primeiro, vamos organizar a nossa casa. Vamos fazer um lugar pra gente colocar... Olha como tá bonito! Colocar todos os baús. Olha que legal. Só esse aqui que não cresceu. É. Depois cresce. Vamos colocar todos os nossos baús. Organizar todos os nossos itens pra gente se achar. E depois a gente começa a construir nossa casa. Depois a gente constrói, tipo, tudo pra todo mundo. Beleza, amor. Beleza? Então, acho melhor a gente ir atrás de... Já tomou café da manhã? Eu tô com meu café da manhã aqui. Eu tô com um felé gostoso. Tá, então eu acho que é melhor a gente ir coletar recursos, né? Não. Primeiro vamos construir pra fazer os baús. Então, mas a gente vai construir com o quê? Com madeira, né? Não, a gente tem pedra. Vamos fazer com pedra primeiro. Depois a gente vai substituir tudo isso. Mas... Não. Cadê as pedras? Não mori. Você roubou as pedras daqui. Ai. Não mori. Vamos fazer com pedra primeiro, príncipa. Mas, príncipa... Primeiro a gente precisa se organizar, né? Mas a gente pode começar a construir com madeira. Eu acho melhor... Mas a... Pedra é muito fria. Oi? Pedra é muito fria. Aí quando chover vai ficar tudo úmido. E aí vai mofar todos os baús. Muito pelo contrário. É na madeira que chove e fica úmido. Mas eu não gosto de pedra. Cadê as pedras que estavam aqui no baú? Não tem. Não tinha nem uma pedra. Medê. Eu acho que tinha. Tinha dois pegos de pedra aqui. Não tinha. Eu não peguei, não. Você pegou. Eu não peguei. Você pegou. Te juro que eu não peguei. O que eu tenho aqui já tava comigo, já. Ô, Neia. Tinha dois pegos... Ah, cheio dos pegos de pedra. Pede perdão. Ai, meu Deus. Perdão, Neia ladrona. Nossa, amor, amor. E como é que você me trata? A gente quer ver, ó. Vem aqui. Eu tô aqui picotando madeira. Tô pensando em a gente fazer isso aqui, ó. Olha aqui. O que que você tá fazendo aí, príncipe? Tô pegando madeira. Mas eu não quero madeira agora. Ah, mas eu quero madeira. Porque a gente vai deixar as coisas pra depois... Não, não, não. Primeiro, vamos fazer... Vamos tirar aqui os baúes idênticos. Você sempre fala que vai fazer depois um cafezinho. Depois, porque depois eu nunca faço. Mas eu vou fazer. Mas a gente vai precisar de madeira pra fazer baú. Mas tem já madeira pra fazer baú, amor? Claro que tem. Eu já peguei. Para de ser bundona, amor. Ó, eu acho bom a gente começar isso logo. Sabe por quê? Porque de noite... Eu já comecei já. Cadê você? Ah, tem uma bola de slime ali bem grandona. Pera. Ó, você roubou minha pá e nunca mais me devolveu. Eu peguei prestada só. Ah, prestada. E aí ela quebrou. Você quebrou, minha pá? Quebrou. Cara, você é uma responsável mesmo. É, mas você pode fazer outra coisa. Não posso, não. Iêêêêê! Ponto. Cadê os ferros? Uhul. Ah, tá aqui. Peguei, ó, 12. Doze o quê? Bolas tem slime. O que cê acha? Eu acho legal. Monte, né? Aham. Se eu não acho legal, eu não tenho uma pá. Cê pode fazer uma pá mole. Mamone, onde é? O quê? Isso aí mesmo. Isso deve ser provisório, hein? É assim, ó. Quando cê vai fazer uma reforma na sua casa, o que cê tem que fazer? Primeiro, cê tem que tirar as coisas de dentro. Eu nunca reformei minha casa. Tá, mas imagina, não dá pra reformar a casa com as coisas dentro. Então, porque a gente... Mamone, seu tá tendendo. Ai! Tá vendo? É isso que acontece com pessoas reclamando. Acoguei um dedinho. O quê? Acoguei um dedinho. Mas, Mori, ó, peça atenção. Essa daqui não vai ser a sala de baú? Vai, mas é uma sala de baú provisória. Por que provisória? Porque depois a gente vai fazer as coisas. Primeiro a gente tem que tirar tudo aquilo que tem lá e se organizar pra ver quais os itens que a gente vai precisar pra fazer a nossa casa. Você não tá entendendo? Não. É assim, a gente tem quatro baúzinhos de casa, certo? Três. Quatro. Quatro. Então, a gente precisa tirar aqueles baús de lá, organizar nossos itens, tipo, baú por baú, bonitinho, pra gente saber direitinho pra gente fazer a nossa casa. A gente vai atrás dos recursos certinho e não fica que nem os mulos, tipo, pegando demais de um e demais do outro. Não, mas eu achei que a gente ia fazer o quartinho de baú e a casa, entendeu? Você quer fazer o quartinho de baú na casa? Não, aqui mesmo. Eu achei que aqui já ia ser o quartinho de baú, entendeu? Mas aqui vai ser o quartinho de baú, mas provisória só as paredes. Mas por que a gente não faz tudo perfeito já? Porque a gente vai ter que tirar todas as paredes. Tá torto. E daí que tá torto? Eu não gosto de coisa torto. Por isso que eu deixei, vamos fazer uma porta só. É só tampar aqui, ó. Ô, amor, mas você tem que ver que os baú são de dois. Um, dois. Espaço, um, dois. Espaço, um, dois. Vai dar errado. Me dá as madeiras que você pegou. Não, pera, ó. Vai ser um, dois. Pera. Ó. Não, ali não. Não conta o cantinho, pera. Onde conta o cantinho? Não, não conta. Tem que ser assim, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Um, dois. Aí aqui, ó. Um, dois. Aí aqui, ó. Um, dois. E meida. Tá vendo? Tem que roubar essa parede aqui. Mas vai ficar errado mesmo assim. Por quê? Porque vai pegar aqui e a do canto. Não pode pegar a do canto. Deixa eu ver quem é que ele é do lado. Pera. Do outro lado tem a parede da vaca. Ah, essa coisa aqui, então. Oh, meida. Pera, tem que ter outro jeito. Não, é por isso que eu tô falando que é provisória. A gente não precisa de tantos baús. Tá bom. Tá bom? Tira essa parede daqui. Me dá essa madeira pra me fazer balus infinitos. Me dá madeira. Eu queria que eu... Ô, Anjo Batista, se você estiver ouvindo a gente, manda um pedeiro aqui, por favor, porque as coisas são difíceis. Eu não fiz a curso de engenharia, mano. De engenharia? Não é isso que faz? Não. O que que faz? Ah, pode ser de engenharia, mas pode ser de arquitetura também. Dá mesmo? Não dá? Engenharia e arquitetura é diferente, bolos. É diferente. E aí, eu gastei as madeiras brancas que são difíceis de achar em baús. Não vou nem falar nada pra você, tá bom? Eu não falo nada mesmo. Você só reclama. Só eu que pego as madeiras. Faz um teto. Você pegou a primeira madeira. Lógico que não. Sempre eu falo. Um, dois. Quantas vezes pegou madeira na sua vida? Um, dois. E me lembra aquele dia lá que a gente precisava assar lasanha? E aí tinha acabado a lenha e o que aconteceu? Ah, lenha, vai lá pegar madeira. Eu falei isso? Falou. Quando que a gente foi pegar lasanha? Aquele dia que nós saímos fazer lasanha e acabou o fogo. Aí você falou. Não lembro do que você tá falando, lenha. Falou sim. É, pensa que eu não ia. Pode ficar resmungando aí. Pensa que eu tô ligada, mas eu tô ligada. Peça uma véia coroca. Véia coroca é você que quer fazer os negocentúrgicos, queijo, caviça. Não quer fazer nada de qualquer jeito. Olha que bonito que tá ficando aqui, meus bolos. Só vai precisando. Mais coisa de baú provisório. Preciso de mais madeira, né? O que que você precisa? Mais madeira. Ah, você precisa de mais madeira. Deixa eu ver se não tem mais no baú. Pra que que você precisa de mais? Foi pra fazer mais baú. Ué, eu não tinha tirado de essa parede? Foi? Ué? Você colocou ela de volta? Aham. Aqui tem madeira. Ocas. Oi? Ocas. O quê? Você tá me zoando, né? Não. O que é que faltou? E aí você faz que tá errado, pois você... Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Peidou a eu, mas aqui deu errado. Tad Brinks, my face. Você podia trazer a mesa de trabalho, né? Pra cá. Eu podia fazer uma, né? Eu sou um idiota. Pra ficar certinho, a gente pode colocar um pra cá daqui, ó. Nunca vai ficar certinho isso. Ai! Lógico, é só você fazer assim, ó. Assim como? Pega, põe ele ali, ó. Como assim? Mas e essa parede? Quê? E essa parede? Pronto, agora põe ele ali também. Tcharam! São muito... Tcharam, mas na parede de trás vai ficar tudo errado. Mas é que você tem que tirar também, ó. Porque senão não abre. Tcharam! Ah, então tira aqui também, né? Não, deixa aí se ficou bonito, ficou bonito. Ó. Ó, vou colocar umas pilastras aqui, ó. Põe o teto, né? Eu vou fazer o teto com laje de madeira, peraí. Não, você vai fazer com pedra, príncipe, pá. Ah, para de fazer tudo com pedra. Tomara que venha um bichinho da pedra, a gente repite. Mas não tem bichinho da pedra. Qual que tem? Eu vou fazer com pedra. Querido! O que foi? Quem foi que cozinhou o rato? Foi? Foi você, né? Foi. Vê se é gostoso. Eu não. Experimenta. Ahn, ahn. Nunca. Você foi lá e você cozinhou o rato. Você sabia que isso dá doença? Não dá doença. Claro que dá doença. O que dá doença é o xixi dele. Ele tá morto, ele não faz xixi. Ah, eu fui lá fazer laje de madeira e você foi e construiu de pedra. Fui. Eu só vou tirar, só. E vou fazer de novo. Eu só vou tirar e vou fazer de novo, tá bom? Seu cara de fuinha. Tá, por enquanto vai ser isso aqui. Cara, é de fuinha. Fuinha é C. Não sou. Caramba, eu nem sei quantos animais... Animais... Animais. Tem nesse rolê. Nesse... Nessa... Nesse mundo. Nesse planeta. Nessa dimensão. Neste... Ué, eu acho que pode ter todos os animais. Porque isso é um sonho, então tudo que a gente imaginar vai ter. Sabe o que eu sei? O que? É que... Acabou o carvão. Ih, lascou. Usa lenha. Não, mas eu quero fazer tocha. Você ainda tem tocha? Não, acabou as minhas. Acabaram as minhas tochas. E tem o baú aqui sobrando. Ah, sua... Sua roupa tá limpa já, viu? Ai, meia esqueci de pôr pra secar. Eita. E agora que a gente não tem tocha? Pronto, tá que ela ficou bonito. Só colocar uma tocha aqui no meio, acho que não nasce bicho aqui, né? Tá feio, mas danado. Tá, agora... Eu tava vendo aqui, né? Na sabedoria. E aqui tem uma... Se a gente destruir aqui, o que acontece? O que eu tô fazendo, príncipe? Aqui, ó. Indicação de madeira de carvalho. Isso aqui, provavelmente... Precisa de madeira, mais madeiras. Precisa de seis, tá? Ah, ficou provisório bem bonitinho até, né? Ah, amor! Eu tive uma ideia! Qual não é? Ubi, venha cá! Ah! Não se mexe, não se mexe. Eu vou dar uma foissada na cara dele. Olha se essa foice é boa. Cuidado, cuidado! Vem pra cá! Vrou, vrou! Uou, se foice é boa. Nossa, amor. O que foi? A gente precisa iluminar melhor isso daqui. Eles tão brotando do chão. Então, quantos bolo tem lá dentro? Tem seis... Aqui, ó! O que? Pedra luminosa, sim. Vou colocar. Tá, mas o que eu preciso é de mais madeira. Cadê mais madeira? Não tem mais madeira, príncipe. Vou tirar essa madeira daqui de trás. Eu tenho duas aqui só. Ai, pera. Eu vou tirar essa... Ah, é? Tem essa daí, né? Que eu colhi e esqueci. Sim. Vou tirar essa madeira aqui de trás e vou fazer uns treca-treca. Mas essa madeira é diferente, meu. 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 Ô, meu. Ô, meu. Seu. Meu. Meu. O que que é isso? O que? Como assim você tá batendo na nossa porta? Ah, meu Deus. Cuidado, amor. Ele vai... Ah, meu Deus. Não. Dá forçada na sua cara. Não deixa. Ele vai destruir os cachorros. Tem aquele bicho ali. Ele vai matar os nossos chorrinhos. Não deixa. Meu Deus do céu. O que foi? O que será que é aquilo? Eu não sei. Eu sei que tem aquele negócio ali. Vamos dormir. Vem, vamos dormir. Mas você vai dormir? Deixa aquilo lá fora. Vamos, porque fica de dia quando a gente dorme. Venha. Fecha. E se ele entrar e matar... E não vai, vai. Vamos dormir. Tá na sua responsabilidade. Tudo fica de dia quando a gente dorme. Tá na sua responsabilidade. Boa noite. Não, quer saber. Toda sua responsabilidade se der ruim isso aqui. Nossa, você tá falando ainda? Desde ontem. Olha lá. E agora? Cadê nossa pedra salvadora? Deixa eu... Pega... Deixa eu pegar um arco, pera. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá vindo. Você não tem um arco e flecha, não? Não tem. Eu não acredito que a gente não tem um arco e flecha. Tá, eu tenho um arco, mas eu não tenho flecha. Aqui tem flecha, tá. Pega. Mas não dá pra matar aí. É mesmo, né? Você quer arriscar mesmo? Não, eu não quero. Você quer arriscar? Não, eu vou por fora, né? Então, né? Eu vou por aqui, ó. Pra ir no disco e na nossa casa. A gente tem que tirar o filho da mãe daí. A gente vai ter que... Ai. Quantos flechas você me deu? Ai, eu caí de joelho. Vou matar esse aqui primeiro. Quatro só. Vem pra cá, amor. Eu tenho medo desse bicho. A gente nunca enfrentou ele. Eu sei. E ele se chama... Grande Golem. Ele... Mas ele não passa como ele. Vou botar na cara dele. Vem na cara dele. Tá, pera. Mas ele tem... 50 de vida. Tá com 35. 30. Ô, moren. Acabou, só tinha quatro. Então, como que faz flecha? Vamos fazer flecha lentamente. Não sei. Procura na sabedoria. Tá, mas pera. Deixa eu pular o muro aqui. Opa, não fui eu. Não fui eu, tio. Pera. Vou fazer flecha aqui dentro de casa. Calma. Mas ele tá olhando pra você. Ou ele tá olhando pra mim. Não sei. Não sei. Esse bicho é estranho. Pera. Cadê? Sabedoria. Como se faz flechas. Dois flechas. Por que você não teve aqui em casa pra me dar essa abedoria? É... Flint, graveto e pena. Tá, a gente tem flint. Gente, flint só tem dois. Dois só? Ah, merda. Como consegue isso? Pena, a gente tem um monte. Opa, tem mais duas flechas aqui. Tá, pena a gente tem aqui. Pena. Flint tem mais um flint perdido aqui. Meu Deus. Penas. Gravetos, eu sei onde eu tenho aqui. Ah, consegui uma flecha aqui, ó. Duas flechas. Beleza. Flint. Cadê flint? Flint, flint, flint. Três flechas eu consegui, amor. Três flechas, tá. Nossa, achei que foi só um. Flint. Cadê os flint, meu? Deu ruim. Não tem flint? Só tem três flechas. Coisa aqui. E pena. Quantas flechas vai me dar? Tá, eu tenho 17 flechas agora. Acho que 17 flechas deve dar pra matar ele. Tá bom. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Para, para, para. Não pula. Vou matar ele daqui dentro de casa mesmo. Não, amor. Vem pra cá. Pera. Ele tá com 25 de vida, vai. 20. 15. Mais duas flechas. 10. 5. Assim pelo menos ele só apanhou Ele deu alguma coisa? Só Luizinhas Só essas luizinhas Que quando eles morrem Que ficam aparecendo Menos mal, pelo menos, sei lá Mas a gente tem que reconstruir nessa casa Nossa, tá tudo dando ruim Mas ele parece ser bem perigoso, né Ele é forte, tem 50 de vida Ele se chama Ganonji Golem Ele tava pequeno, né A gente não enfrentou ele direito A gente enfrentou ele do jeito bundão Ah, sei lá, né Melhor enfrentar ele do jeito bundão Do que vai que ele se transforma no Megazord E aí ele vai matar todo mundo Pois é Bom, então vamos terminar o que a gente tava fazendo com nossos baús